Estamos a dois dias do julgamento mais importante para os trabalhadores nesse ano de 2024. Estou falando do julgamento, da revisão do FGTS, o processo que pode render muito, mas muito dinheiro para os trabalhadores. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esse julgamento, quem vai julgar, como vai acontecer. Acaba tudo, Rodrigo, na quarta-feira, como é que vai funcionar esse julgamento? Eu ainda posso entrar com o meu processo de revisão do FGTS? Essas e outras questões eu te explico nesse vídeo, só você ficar comigo até o final. Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje, para falar um pouquinho sobre o julgamento da revisão do FGTS. Eu não sei se você sabe, mas no dia 12 de junho, quarta-feira agora, nós teremos o julgamento da revisão do FGTS. O processo que pode render muito, mas muito dinheiro para os trabalhadores. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, coloca para mim aí nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse julgamento da revisão do FGTS, os trabalhadores vão ganhar, vão perder o processo. Coloca para mim aí nos comentários, sigam o Instagram, Rodrigo Latte TV. Pessoal, vamos começar explicando o que está acontecendo. Você, trabalhador, que teve dinheiro ou tem dinheiro no seu FGTS, desde 1999, o seu dinheiro do FGTS não vem tendo uma correção justa. Para você entender, é a mesma coisa que você ter um dinheiro na poupança e esse dinheiro não render absolutamente nada. É isso que é a revisão do FGTS. Desde 1999, o dinheiro do trabalhador, do saldo do FGTS, não vem tendo uma correção justa. E aí, o Partido Solidariedade, de 2014, entrou com uma ação e pediu para acabar com essa injustiça para que os trabalhadores tenham uma correção justa dos valores depositados no FGTS. A partir daí, os trabalhadores de todo o Brasil entraram com ações em todo o Brasil pedindo a correção dos valores depositados no FGTS. É basicamente isso que é a revisão do FGTS. E o que ficar decidido nesta quarta-feira, lá no Supremo Tribunal Federal, vai impactar trabalhadores de todo o Brasil. Então, você, trabalhador, que tem lá o seu processo envolvendo revisão do FGTS, envolvendo correção do FGTS, saiba, ficar definido nesta quarta-feira vai, sim, interferir no seu processo. E vamos aqui explicar como que vai ser o julgamento, gente. Quarta-feira, geralmente a sessão começa a partir das 14 horas. O julgamento deve iniciar dando a palavra para o ministro Cristiano Zonin, que é o ministro que pediu vista no processo, pediu mais tempo para poder analisar o processo. votaram até o momento três ministros, Roberto Barroso, Nunes Marques e André Mendonça, e todos eles disseram que tem que trocar o índice que corrija o FGTS somente a partir de 2025. Ou seja, não deferiu pagamentos atrasados, não deferiu o pagamento do prejuízo que ficou no passado. O que eles falaram? Que esse prejuízo tem que ser discutido lá no Congresso Nacional ou tem que ser discutido lá através das entidades sindicais, através dos sindicatos. Então é desse jeito que está a correção do FGTS. E agora, Rodrigo, agora os outros ministros devem votar a questão da revisão do FGTS. Ainda faltam aí, votaram três, faltam ainda os outros ministros votarem. No total, são 11 ministros. Três já votaram, tá? Rodrigo, eu que ainda não entrei com o meu processo de revisão do FGTS, eu ainda posso entrar com a ação? Resposta, sim, você pode entrar com a ação. Se você vai ganhar ou perder o processo, aí é outra história. Que você pode entrar? Sim, você pode entrar com a ação de revisão do FGTS. Esse é o primeiro ponto importante. Outra questão importante. Rodrigo, vamos ganhar? Vamos perder? Pessoal, até o momento, faltam os outros ministros votarem. Então, qualquer previsão que eu fizer aqui para vocês é uma especulação. Certeza? Somente quando o julgamento finalizar. O julgamento deve finalizar nesta quarta-feira? Pessoal, se os ministros não votarem ali uma hora, duas horas de votação, cada ministro vai dar para acabar o julgamento na quarta-feira, tá? Então, vai acabar na quarta-feira? Resposta, se os ministros não tiverem votos muito extensos, votos de uma hora, duas horas, o julgamento pode encerrar agora na quarta-feira, tá? Se tiver um voto ali de 30 minutos no máximo, 40 minutos, vai dar para todo mundo votar e o processo acabar na quarta-feira mesmo, tá? Outra questão importante, como que eu faço para acompanhar o julgamento, Rodrigo? Eu vou aqui tentar fazer uma live na quarta-feira, aqui no Dica Trabalhista, para você, trabalhador, acompanhar ao vivo o julgamento da correção do FGTS. A gente vai procurar fazer uma live aqui e passar tudo para os trabalhadores poderem acompanhar ao vivo o julgamento da correção do FGTS e já conseguir saber em primeira mão se vai ganhar, se vai perder, como que vai ser o julgamento. Rodrigo, como é que vai funcionar esse julgamento? Como eu falei, vai começar ali com o ministro que pediu vista e logo em seguida devem seguir os outros ministros. Rodrigo, vamos ganhar? Vamos perder? Tá garantido? Não tá? Gente, tudo isso a gente vai descobrir na quarta-feira com o voto. Coloca para mim aí, você acha que vão pedir vista novamente? Gente, se isso acontecer vai ser a maior bagunça que eu já vi em um julgamento. Tá, gente? Por quê? Já teve pedido de vista pelo Luiz Marques, agora é Cristiano Zanin. Outro pedido de vista? Gente, não dá para isso acontecer, né? Já tivemos outros pedidos de vista. Tá tudo certinho. Só os ministros quererem julgar e julgar essa questão da correção do FGTS. E o principal, como que vai ficar o pagamento dos atrasados? Eles têm que falar sobre isso nesse julgamento. Até porque, trabalhadores de todo o Brasil foram prejudicados. E isso é o mais e mais importante desse processo. O que ficou para trás. Porque muitos trabalhadores podem receber um bom dinheiro se ficar reconhecido essa questão do pagamento dos atrasados. Gente, é isso. Dúvidas, questões? Coloca para mim aí nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.